Oscar Melha para o Jornal da República e Última Hora. Estamos aqui na Miroá Fashion 2024, melhores do ano aqui no Judite de Serpa, ao lado de Adélia Pitanga, a musa do ozônio, que está aqui também presente nesse grande evento. Fala para a gente, aqui no Judite de Serpa, no evento da Sabina Zanini, o que você veio participar desse evento? Fala para a gente. Eu sou uma das premiadas com a Ozonioterapia Melhores do Ano. Super honrada, gratidão pelo convite. Estamos aqui nesse evento maravilhoso. E sempre falando da Ozonioterapia, que é saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. Então você hoje vai receber uma premiação Melhores do Ano no Ozônio, a musa do ozônio. Qual é a satisfação de receber um prêmio e ser reconhecida como profissional? Então, ser reconhecida é maravilhoso, é gratificante. E ver que todo o trabalho, né, ele está sendo, como eu digo... Reconhecido. Reconhecido, né, tanto pelo profissional da saúde, da estética, as pessoas que me seguem, no Instagram, no Face, toda a família. E vocês aqui, né, que sempre estão me acompanhando nas matérias, na divulgação, é muita gratidão. Agora, fala pra gente o que é o ozônio. Eu só conheci um pouquinho do ozônio. Então, o ozônio é um gás triatômico composto de moléculas de oxigênio. Ele existe desde a Primeira Guerra Mundial, quando cuidava das feridas do soldado. E ele trata 250 patologias clínicas e também na estética, na área da saúde e da beleza, na fase corporal, facial, alopecia, emagrecimento, pós-operatório, cicatrização, pessoas com diabetes, ferida, câncer e muito mais. Nossa, então o ozônio tem muita coisa boa pra ajudar a saúde da pessoa, do ser humano. Muito legal. E hoje você recebe esse prêmio e eu quero que a Oswaldo da República, que em última hora, parabeniza você, você reconhecida pra receber um prêmio melhor do ano daquele ano 2024, esse grande evento na Júlia do Sacerba. Parabéns pra você, tá bom? Parabéns pra mim, pra vocês, pelo evento, né? Que tá maravilhoso. E também pra ozônio terapia, né? Gratidão a esse troféu, a essa premiação, porque o trabalho, o esforço, a dedicação, tá valendo a pena. E vamos aí falar mais da ozônio terapia pro mundo, pro Rio de Janeiro. Pra vocês aí que não conhecem, arroba, Adele Poipson, ozônio, a musa do ozônio. A musa do ozônio, aqui no evento maravilhoso, o Júlia do Sacerba, onde acontece Merroar 2024, para o Jornal da República, Última Hora, sempre nos melhores eventos. ozôio, o ozôio, ozôio, ozôio. ozôio,